Fala rapaziada, aqui quem fala é o Matheus, sejam bem vindos ao canal e bora para mais um vídeo de Telestavus parte 1, bora lá galera, aqui da parte que a gente parou né, mas temos caboclo ali atrás galera então eu estou testando as câmeras aqui, agora eu vou ver isso aqui, eu vou deixar assim nesse cantinho que vocês estão me vendo, vou fazendo uns testes de câmera aí, para ver qual que fica melhor vamos vendo aí, vamos ver como que fica o lereado galera já curte, já comenta, já compartilha aí, compartilhe tudo, compartilhe para sua mãe, para sua avó, para sua prima, para sua irmã vai lá, segue lá o canal do Ido, vamos lá ver a série de Telestavus, com o Matheus gravando, pam pam, pimba e vamos, entendeu vai, ah tá Pra pular Ih, rapaz Ixi, tá muito seguro isso aqui não, hein Não tá muito seguro não Peraí, seu, fala pra você Acho que todo vídeo eu tô falando do calor Mas tá demais, galera Mano, choveu Eu tô suando, velho Peraí Cara, choveu, velho E ainda mesmo assim Tô suando, velho Tô com a cara até um pouco liosa Você tá louco Não, você me assustou pra caramba Não, você me assustou pra caramba Não, eu vou descer pra aqui Acho que pra onde? Peraí, sobe, sobe Eita, pega Não, não é que não Ah, tá, é pra cá Peraí, vamos dar uma olhada aqui Vamos dar a gente irmos Tá, pois esse lugar aqui é tenebroso, fi Tenebroso Ah, ele não agacha Que bosta, hein Putz, mano Aí eu não gostei não Não dá pra fabricar Eita Tô batendo com o martelo de ouro Achei Não agacha aqui Tá bom Só que eu queria pegar aquilo lá, velho Pra ver se eu acho alguma coisa sólida aqui Aqui, ó Ah, é pelo outro lado Ah, mano Aí é fobe Acho que ainda não fui ali Prospeito Lá de coração, cachorro Lá de coração Ué Ô, velho É pra cá mesmo Sói, sorry Ah, era pra cá mesmo Ué Não, não, não Calma aí, galera Calma aí, velho Ai, mano Ah, mano Eu não gostei não Já trampou o bagulho, velho Agora nem sei se eu tava no lugar Se dava pra abrir aquela porta e pegar loot Ah, velho Isso aí é paia Talvez essa porta Que merda, mano Cheio Espingarda Cara, que bosta, mano O louco, velho Agora eu fiquei chateado, hein Você é mancada Fiquei chateadão, velho Eu gosto de ir progredindo assim Ficar na dúvida que eu deixei algo pra trás Uma bosta Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Ah, não Eu acho que vai dar, hein Ah, não, não dá, não Realmente Fechou o lugar Nossa, cara Que cuzão do cação Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo Se não achar nada Ó, tem outro lugar aqui pra ir, ó Peraí, agora eu vou ir por cima também Só de raiva O cara trollou eu, mano Ah, não Acho que é pra ir pra lá, mesmo Por lá, mesmo Então vamos, né Não tem outro que fazer, não Galera, eu tô tentando postar os vídeos todos os dias Né Pra deixar com conteúdo no canal Se já tava sem fazer vídeo Um amigo meu falou Você vai postar vídeo lá, não Peraí, não, vou sempre Falou, louco Tá acompanhando lá Aposta lá, pô Aí é massa Mano, é da hora Quando os parceiros Seu apoia assim, né, mano Que é bem difícil, né, mano Às vezes, tipo assim Você tem uns amigos assim Que os caras nem apoiam Nem nada Nem assistem um vídeo seu Só vai ver assim Depois que você tá bombando Os bagulhos assim, né, mano Isso aí eu acho paia, mano Droga, esporos E aí, rapaz Esporo com água ainda Na água ainda, quer dizer Nossa, mano Tá escuro pra pomba Caraca, cheio de rato, mané Isso aí é louco Ah, agora dá Beleza Vou fazer uns par de coisa Aqui, ó Um aqui Hum Tá, vai, faz Explosivo Ah, pesa Ah, toda equipada Ó, troféuzinho Hum, gostei Que louco Ô, galera Mas sem mancada aí Se inscreve aí no canal aí, véi A gente tá com quase 100 mil inscritos, véi Quase 100 mil inscritos, véi Dá uma moralzinha lá Peraí Peraí, gente Você quer ir no gerador Eu sei Eu sei Segura a ansiedade aí Vocês estão muito afavorados Eu sei Que ali Deixa eu carregar a mala Com as balas aqui Quem jogou Vocês já jogaram, né Provavelmente Vocês estão ligados Que vem Vamos preparar tudo aqui Toma Toma Fica uma égua Olha aqui Ô, bicho arrombado Vai Eita pega Vem, vem Vem Toma Babaca Babaca Eita pega Vem, vem Vem, vem Vem, vai Vem 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 É só na bomba Aqui Que esse bosta Pra nem saber Babaca Fim, não tem boca não Pra esse vaiacu Aí Aqui o bagulho é louco O bagulho é assim Oxê 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 Quase Quase Estrada Estrada Bem, esses vaiacu Aqui é na bomba Fim Só Tchau Obrigado Já vem pra cá, né Lá pra cima Não, vai lá Pro outro lado Não tem nada aqui Não Nada aqui no cantinho Também Fazer uns Molotovs Ficar Que ligeiro Que esses bichinhos Ficar mocado Aí Desinfectado Aí Esqueci o nome Deles Que vale É essa Ah, explosiu Opa Cinco Nossa Eu vou Tá cheio De equipamento Na hora Que eu Vou Pá as armas Lá Fazer o Cure Raid Gostei Gostou Eu Gostei E rapaz Galera Falar pra você Esse fone Do Playstation 5 Aqui é muito Bom Cara Sem mancar É Muito bom O áudio Faz muita Diferença Na gameplay Eu mesmo Não consigo Jogar Só com Áudio Da tv Que Não Jogar Com Áudio Da tv Tá Nem Aí A imersão Que dá O efeito Sonora É É Muito Louco Cara É Muito Louco É Bogulho Surreal Cartãozinho Ó Velhão Hotel Cartão De acesso Como que Jake Sei lá O que Solar Solove Solove We live Unlove Tô brincando Nada havia a música Nem assim Pra vocês Vê que Sou muito Bom Encantado Também Cara Eu sei se vocês Sabem Mas eu toco Eita Eu sou Um futuro Slash Brasileiro Tô brincando Tô aprendendo Ainda Sempre gostei De guitarra Mas Eu comecei Tocando violão Agora Depois Maior Que eu fui Realmente Comprar Uma guitarra Top Comprar Uma guitarra Top E Estudar Certinho Acho massa Demais Fazer um solo Muito louco Nossa Seu briso Muito massa Eu briso Demais Acho que pra cá Não tem nada Tá com certeza Pra que é de onde Nós viemos Vamos né Acho que não tem mais nada Não Vamos Pra cá De onde Vamos 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 Boa Não vai achar Não vai achar Fica tranquilo Cara Esse é Opa Boa Nada aqui Então acho que é pra ir pra lá Então vamos vir pra cá Nossa Tanto de coisa que eu tô achando Eu quero lutear logo Ou lutear não Vou pôr a minha arma Ah Só foi eu falar Nossa Achou Nossa 254 Cara Eu vou pôr as armas que eu tô usando mais Esta Permite que você disparar a arma mais rápido Tá Pra disparar só tem que limpar ela Disparar mais rápido Pode ser isso aqui também Nossa Essas animações aí De Coisa na arma É muito massa né Véi Muito louco Tá É Calma aí Pera aí Vamos ver Coisa Tá Bom Galera Desceu só Abre a janela Aqui Abre a janela Não A Curtinha Véi Calor Com a peca Você É louco Mano Limpei um quarto onde já tá um Pózeira Véi Foda Véi Deixei tinim no bagulho Permita que a arma comporte mais cartuchas Bom Bom Também A doze eu uso né A doze não tem como A doze não tem como A doze não tem boca Olha que foda Nossa Que da hora Colocando os upgrades nela Primeiro que você Recarregar Mais Ah Isso aqui Bom Tá Peraí Eu vou para Coisa O rifle Espingarda Também Isso aqui Escopeta de repetição Espingarda É um rifle Tá Isso aqui não vai Nível 3 Nível 3 Aqui Permite que a arma comporte Ah tá Isso aqui é bom Isso aqui é bom Caramba Caramba Isso aqui não dá mais nada Mas já tá boazinha O arco O arco eu uso também Vou para ele Nossa Véi Bastante coisa agora Pra mim upar Isso é louco Gostei demais Viu Por isso que compensa Se eu upar as coisas Oh Lutear Upar as coisas Compensar upar mesmo Claro Será que é a arma mais rápido Será que é na hora de Flechar Deve ser né Vai Demora demais Boa Agora Dá para nós upar O coice ainda Dá 12 40 Mano 40 e 30 Vamos entrar Boa Nossa Essa 12 aqui Agora Vai estar Pelona Pra cacete Véi Isso é louco Deixa eu ver a pistolinha Esse aqui é bom Primeiro que você dispara Mais rápido 30 20 20 20 Capacidade de carregador E agora E agora E agora Tem que você carregar Uma mais rápida É vamos fazer isso aqui Dá 12 Depois eu upo da pistola Achou Nossa arma agora Tá pelona Tô com as armas pelona Agora Véi Falar pra você Rapaz do céu Mano Nossa É muito satisfatório Fazer arma Cara Nossa Pra mim Dá Nossa Fico muito mais vontade De jogar Quando eu tô Topadão Véi No gás Pra jogar No gás Agora Tipo do Joe Que nós Temos 85 Pílula Que que dá Aqui é nível 100 Ao usar uma faca Pra selivar Só perde uma De durabilidade Reduz a auxiliação De arma Balanço Zero Ah Daí agora Corocidade de fabricação Ficar com 60 Grosidade de recuperação Cara Pior que todos É bom Né Véi Pior que todos São bons Cara Por enquanto Não vou mexer Não Deixa assim Por enquanto Depois eu vejo Por enquanto Vou ficar de boa Agora eu tô Topado Hoje não E você Hoje não Certo Espalha-se E verifique Que que não perdemos Mais desses Desgastados Só uma Galeganta Sentiu Pega Agora o arco Tá sim Gostei Valeu a pena Intilpado Valeu a pena Demais Cara Não tem boca Dois Dois safadas Isso é louco Isso é louco Vamos lá Pessoal Fica vendo Ó Mano Tô fero de arco Agora hein Fala pra tua Fala tua aí Nossa mano Arca é pelão demais Véi É só uma Blup Blup Ninguém tem de nada Ninguém tem de nada Fê Stealth for hard Ah Vamos ver Dum 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 Pô Tem nada Véi Não é possível Uma coisa dessa Ah Véi Eu que sou Zé Luth Eu fico chateado Com umas coisas Dessa Ah não Tem sim Ufa Ainda bem Fala Porra Mano Porra Ah Tem nada Aqui Vida Tá cheia Nada É Tem nada Aqui Também Então beleza Vamos ver Vida 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 Blotov É galera Vocês vão Tipo Luteando E vão Fazendo Os bagulhos Vem Fica tudo Futa Ali Ué O Joel Era lá Em cima Tá Moscando É É Vem Rapaz Ah Viado Vai Não Vai 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 Vem Vem Fica Porra Nossa Eu atirei Mesmo No cara Né É Com Certeza Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal eu e Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. É, o Joel dá um agradecimento aí a ela, né, pô? O louco. Tadinha. É, o Joel é meio... meio carrasco mesmo. Leve Dexter e Nivali para a casa da sua mãe. Aqui não é seguro. Jen. Está arriscado. Não se preocupa. Que? Não se preocupa. A gente se cuida bem dela. Está escrito abaixo em vermelho. Que? Não se preocupa, gente. Porque eu tinha bem dela. Ah, tá. Entendi. Entendeu, pô? Agora eu entendi. Ou será que não? Ou será que não? Mas entendi sim. Vamos lá. Vou dar uma luteada boa aqui. Espera aqui, tá? Até tremo. Tremo. Isso aqui, sabe o que? Zé Lute. Vontade de lutear. Vou falar mais alto, velho. Vai. Boa. Já estou vendo aqui os bagulho. Vou trocar e pegar bastão melhor. Olha. Só para me upar os bagulhos. Para não fazer. Opa. Opa. Ah, tá louco. Kit médico. Oh, um. Putz, uma pior aqui, eu vou. Ah, esse aqui já tem um, vou fazer esse aqui. Podia durar mais, né, cara? Só vai um só. Só uma na cabeça do caboclo, velho. Acho que a L ficou chateada de você. Você viu o que você fez com ela, tadinha? Ficou triste, mano. Olha lá, olha o cara dela. Chateadona, mano. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Mano, eu lembro que, tipo assim... Ah, agora eu não vou lembrar. Agora eu não sei se era no 2, mas, tipo... Quando eu ia no Goiânia, sempre tinha aqueles bagulho de remédio, né, mano? Galera, não liga não pro meu inglês maravilhoso, tá? Galera, não liga não pro meu inglês maravilhoso, tá? É mestre no inglês. Monstro. Monstro, ó. Nada, nada. Boa. Aí, galera. Só foi eu falar. Aí, pô. Só foi eu falar. Chupa. Mais um bagulho, hein. Boa. Opa. Olha. Tô vendo aqui, ó. Cheio de grenade. Galera, falar pra você... No que vem tem Resident Evil 4, mano. Nossa, eu vou querer fazer tudo desse jogo. Tudo. É ignorante. Ela ficou chateada. Jô, você tá sendo um pau no cu com ela. A verdade é essa. Ela foi nas maiores boas intenções. Posso conseguir passar com isso. Aí, toque. Mentira, maldito. Tocando violãozinho, é bravo, hein. Sonho direitinho. Pronto, assim? Vamos. Agora que eu vi aqui o bagulho lá, pra meter na cabeça dos outros, olha lá. Tipo, uma faca, uma engrenagem. Que louco, né? Não, engrenagem não dá a ver, mas... As faquinhas ali. Da hora. Não tinha reparado nisso. São uns detalhezinhos. Que massa. Ah! Ainda bem que eu não vim à toa. Se encrenar já faz diferença, já. Ô, L. Faz favor de me dar licença. Ah, mano. Aí é foda, hein. Deslike. Olha lá, olha lá. Ele tá bravo, ó. Tá puta. Eu acho que ele tá chateado. Ah, que merda. Vem cá, abaixo de cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem estupidez, teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Tá? Entendi. Tudo bem. E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. É massa a construção de personagem dos dois, né? Hum. Hum. Bom, tudo pavado. Eles estão lascados na minha mão. O Zearco vai mostrar o que ele é capaz. Não sei o que já sei. Ó, é nóis. Vai. Hummm Ela pega minha flecha Olha o cara ali Aqui vem focado Galera, sabe o que eu vou fazer? Pera aí Distância eu vou pôr Que Muito ruim cara Vamos ver, agora dá pra ver mais Isso aqui faz falta velho, você acha que não, mas faz falta sim Boa Tem um cara ali de sniper se não me engano É Podia ter aquele bagulho de silenciador que nem no 2 Aí ia ficar bom Eles podia ter colocado velho Podia ter colocado Eles colocou uma mecânica lá do negócio de mexer na arma Mas podia ter colocado também Quem tá me vendo caçando Tem dois ali, tem um ali Ah não, pressão só Caramba, quem, 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 quem Quem que eu não tô vendo Porra Já era essa foda Toma Nossa, explodi a mão do cara Boa Nossa Tirei a mão do cara Top Queima Desgraçado Queima aí Trouxa Babaca Do caralho Toma Matou o cara lá de cima? Olha Olha que cagão Ai 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 Sai daí Você vai queimar Vou? Vou queimar Me dê cobertura Nossa senhora Nossa senhora Você é louco Meu irmão Nossa Aquele sniper lá Tem mais cara vindo Puta porra Cara pra caralho Deixa aí Deixa aí Me dê cobertura Eu vou avançar Ele tá aqui Vai Vai Filho da puta Uhuhuhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu 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 Eu fiz que sabe hein Nossa Acabamos com tudo hein Acabamos com tudo hein Olha aí Acabou não velho Tá vivo ainda Cadê? Ah mano O louco Foi certinho na cabeça Ah Sai daí Aqui ó Tá pode descer Oi Vagação Fim E aí E aí E aí Como eu fui Como eu fui Que tal algo mais Do seu tamanho É só pra emergência hein Hum Tá bem Da hora Agora ela tá travada Você sabe destravar? Eu sei Sei Bom você Tem que respeitá-la Isso não é Joel Vou tomar cuidado Ok Vai aqui mano Será que dá pra tirar a corda? Vamos tentar É Besteira Ah Não Que punição dura Merda Não é muito diferente Do que os militares fazem lá em Boston Acho que não Hum Pesado mesmo Esse cara é Manuco Doideira Olha Sobrou só o cardo do cara Manuco Aquela O que? Peraí Que que é isso? Maluco Acho que é doido Parece uns ovos mano Tá maluco Pegar munição aqui Nossa agora as armas tá bom hein Falar pra você As bichas tá timidina agora Tá creio que é por aqui né O lugar certo Nada Opa Tá pomba 25 cara Tá maluco Tá maluco Lutear tudo aqui Tô nem vendo Desculpa Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Nossa o louco que é o bagulho ah tô vendo o loot ali ah não acho que nem vai falar acho que nem vai pegar a não vem sim a pena quebrou o vidro velho é inquebrável e merlin e é nada por aqui sai daí o o xiii opa 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 eu acho que não tem mais nada não acho que era tudo isso aí é só vamos aí embaixo primeiro pra ver né já era nossa isso é louco oi mano os caras torturavam mesmo esse caboclo aqui tem um bilhete não precisamos do vagalumes claro eles podem ter começado a luta mas fomos nós que fizemos tudo o trabalho é o nosso sangue nas ruas não concordo com eles querendo levar a luta para outras cidades eles precisam conquistar sua independência por si mesmo e eu definitivamente não aceitarei ordens de um líder vagalumes de outro lado do país antes que a luta termine surgir que nos livramos deles essa é a nossa cidade nosso povo não vejo porque não podemos comandar a nós mesmos nossa senhora o povo é tudo maluco mesmo o povo pirado as idéias um querendo matar o outro e tchau obrigado acho que tem mais nada não gente era só isso mesmo beleza ah eu sei já sei onde que vai levante a porta para sair é como se eu não soubesse mas tá bom eu faço a corrente tá presa boa ótima maravilhosa idéia galera então acho que vamos ficar por aqui vou pedir não ficar muito longo aí a gente para daqui beleza até o próximo vídeo curte compartilha comenta compartilha com todo mundo aí da sua família com sua mãe com seu pai com sua irmã com sua avó beleza e é nóis brigadão com quem ficou até agora tamo junto até o próximo vídeo falou o 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